Do importado, mais caro da vitrine não importa, tem que tá eu Na hora da praia ou na sala vendendo é te frio Contanto que o cheiro seja o meu Ré inconstante ascensão sempre firme Clássico de quem não chegou no limite Não nega, até tento me manter fora do foco Mas meu tamanho não permite O Gambé fez questão de dar ré só pra certificar que o carro me pertence Alguns morreram desejando ter me tratado de um modo diferente Invejosos dirão que é montagem Não sei no escuro, nada é garantido Tem um dilema pro, rico falido Coloco tudo no que acredito, coloco tudo porque acredito Tô imune a rejeição, com legado de selos No fim do túnel pros moleque veio da mesma prisão Ela reclama do meu ego inflado, mas não desgruda do lado Culpa do meu maldito hábito em sempre deixar saudade num carrasco Falar pras amigas que nem força é cheia Só sabe fazer de um modo perfeito E todo dia parece o primeiro Minha cara só confirma o seu preconceito Sempre novo, sempre surpreendendo Preparado pra pedras e glórias E é tipo esforço pra tentar derrubar equivale ao quanto cê é foda Eu mudei a cena, não foi a cena que me mudou, entende? A intuição não erra Só não há jeito pra morte pra libertar vocês da algema que tanto venera Talvez eu não seja o mesmo que antes, gosto de carros e gigantes Como um pesado ouro diamante, contraste com as tatu viagens distantes Ficarão pelo caminho mesmo, raros são os que resistem até o topo Aquele Reinaldo cês matou de decepção, vão ter que me conhecer de novo Óbvio que eu tô bem moleque, melhor assim Pontes estão de perreco na net, tudo bem pra mim Eles só sabem o que eu quero que eles saibam Na moral, saiam do mundo virtual Venham pro mundo real, desporza das redes sociais Eu mato nas redes de verdade, parça, até eu tô cansado Descer papo, esses porra falam pra caralho Mas se pudessem trocariam de lado Sei que no fim todos querem um memo Todo em prol do mesmo resultado Sonho de munho, brilégio pra pouco Seu ato de bosta, aqui é o Reinaldo Linda nos nossos momentos, juro, sei que pra você não é surpresa Mas é que ando num relacionamento sério com essas folhas Relação se aumenta, esqueço os perreco da vida Não é hora pra isso, deixa fluir Prometo que aqui sou todo seu, ó, exclusivo É que todo dia é final de cop, só duas respostas A dor desculpa, enquanto as notas saem pela porta Pela janela o amor pulo, me contem pelas cap Enquanto eles tão na internet, rua em modo GTA Protagoniza a história que esse pseudo rap gosta de citar E ela sabe que cês são bons Mas nunca serão originais Chupa aqui no moleto Com mil citação racionais Quem ontem fazia piada da gente Hoje o sonho é ser um Mas pra ser original tem que vir, onde nós vem é quente Sempre conceito algum Com certeza cês sempre terão meu respeito O mesmo respeito que dá Mas seu papo é dinheiro, respeita quem não teve E mesmo assim soube chegar Óbvio que eu tô bem moleque Melhor assim Quantos estão de perreco na net Tudo bem pra mim Eles só sabem o que eu quero que eles saibam Na moral, saiam do mundo virtual Venham pro mundo real, despojar das redes sociais Despojar das redes sociais Eu tô bem moleque Melhor assim Quantos estão de perreco na net Tudo bem pra mim Eles só sabem o que eu quero que eles saibam Na moral, saiam do mundo virtual Venham pro mundo real, despojar das redes sociais E aí